Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI aqui da CM Capital e eu vim te convidar para assistir mais um vídeo sobre análise de ações. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, já deixar o seu like aqui embaixo para não esquecer e agora sim, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise de ações. Bom, para a gente começar esse vídeo, vamos falar hoje de B3, fundada desde o seu início em 1890 e teve uma pequena mudança depois da junção de três empresas, juntando a BMF com a Bovespa em 94. A B3, a nossa bolsa de valores, como assim é conhecida, a B3, é uma empresa com infraestrutura, uma das maiores do mundo. Quando a gente compara os Estados Unidos, a Europa e também o mercado asiático, o nosso mercado doméstico hoje tem a B3 como bolsa, uma das maiores infraestruturas de tecnologia e suporte do mundo. Ela tem uma curiosidade, porque a B3 também é uma empresa de capital aberto que está dentro da própria bolsa, ou seja, é como se a B3 estivesse dentro dela mesma, fazendo essa gestão. Ela faz a gestão do nosso mercado, ela faz o controle de ordens, compensação e liquidação custódia de todas as negociações envolvidas no mercado financeiro, mercado de renda variável principalmente, também tem mercado de renda fixa. Então, ela faz todo esse trabalho junto com outros órgãos de regulamentar e regular o nosso mercado de capital. Ela tem hoje aproximadamente 3 mil funcionários e um valor de mercado próximo a 57,5 bilhões de reais, é o valor da companhia hoje. A receita total de primeiro trimestre 2024 da B3 atingiu o próximo a 2,5 milhões de reais, que foi em linha com o primeiro trimestre de 2023, e 1,1% abaixo ao quarto trimestre de 2023. Então, do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, a gente teve ali uma redução de 1,1. O EBITDA recorrente somou em torno de 1,573 milhões de reais, também uma redução de 3% comparada ao primeiro trimestre de 2023, quando a gente compara o mesmo intervalo anual, e o aumento de 7,8% contra o quarto trimestre de 2023. Enquanto o lucro líquido recorrente da companhia foi de 1,130 milhões, foi um recuo de 7,1% contra o primeiro trimestre de 2023. Então, os números acabam vindo ali abaixo das projeções que a companhia esperava. Esperava-se um crescimento nessa mesma magnitude e acabou vindo um recuo. Mas na soma total, quando a gente compara ao quarto trimestre de 2023, o fechamento do ano, houve um avanço, sim, um crescimento de 6,9%. Alguns outros números ali em relação a B3, principalmente as dividendos, recentemente, em 2024, ela já pagou em torno de 0,21 centavos em provento. Em 2023, ela pagou 0,32 centavos. Em 2022, ela pagou 0,48 centavos. Em torno de 2,9% é o seu dividend yield. E o dividendo por ação é em torno de 0,4. Então, esses são os números ali de proventos da B3, que não está ali entre as companhias com maior destaque quando a gente fala de proventos, de pagamentos de proventos. Bom, e o que tem movimentado muito e chamando bastante atenção recentemente é que surgiu a ideia, que não é tão recente assim, na verdade, de uma nova bolsa de valores no Brasil. Hoje, o domínio é totalmente da B3. No entanto, caminha passos largos para um avanço recente para 2025 de ter uma nova bolsa de valores no Rio de Janeiro. Na verdade, a American Trade Group, a ATG, ela já vem com esse projeto de ter uma nova bolsa de valores no Rio de Janeiro já aproximadamente há uma década. Isso não tinha ido para frente até então. Agora, parece que os projetos e a documentação estão mais regulamentados e que eles vão encaminhando isso para aprovação. E muita gente comenta ali achando que pode ser ruim para a B3, porque isso pode tirar negociação, liquidez e acabar comprometendo mais ainda o caixa da companhia. Isso surtiu um efeito relativamente negativo. As ações até vieram a perder um pouco de valor em 2024, mas lembrando que o Ibovespa, num todo, está no movimento de queda ainda em 2024, principalmente quando a gente compara ele no final de 2023, onde estava rompendo o máximo histórico. Os números, como eu trouxe também anteriormente, não ajudam nesse cenário de crescimento da ação para esse momento, para o curto prazo. Mas então, ter uma concorrente, será que vai ser ruim para a B3 ou não? Bom, meu ponto de vista é que não. Primeiro que isso precisa ser muito bem analisado pelo mercado. A gente está falando de uma projeção futura, mas concorrência de fato nunca foi ruim deste modo. Existe a possibilidade de ter mais mercado e esse mercado cabe em competição. E a gente sabe que essa competição, essa concorrência, precisa de eficiência. Então, quem acaba ganhando mais com isso são os próprios acionistas, são os próprios clientes e todo o mercado que vai ganhando com essa competição, com essa concorrência. O custo também de negociação, de todas as negociações, deve também acabar ficando mais barato, mais em conto com essa competição. Mas a ideia inicial da Bolsa do Rio de Janeiro é começar com investimentos mais básicos, com ações, fundos, opções, e depois ir avançando com outros ativos. Então, no caso de mercado futuro, ainda vai ficando com a B3 e a maioria das negociações ainda. Lembrando que o mercado deu uma arrefecida também no cenário mais recente. Tem bastante tempo que a gente não tem IPO ou IPO de grande expressão no nosso mercado doméstico. Então, de todo modo, o mercado está um pouco mais lento e receoso com essas altas de inflações. A gente está vendo alguns números aí vindo cada vez piores nesse caso. A inflação vindo mais alta, o câmbio também valorizando bastante. O dólar recentemente também chegou a testar ali os 5,70. Então, isso tudo faz com que o mercado também desacelere um pouco mais nesse sentido de ter IPO. Então, ao meu ver, ter essa concorrência para a B3 acaba sendo benéfica para ela também, porque acaba ganhando mais visibilidade, mais volume. E também para quem está querendo mais tecnologia, mais segurança de diversificar também ainda mais os seus investimentos. e, quem sabe, ainda com o preço de negociação, as taxas e tarifas ainda mais baratinhas. Bom, isso foi a análise de B3. Agora a gente vai dar uma passada na análise gráfica, ver como é que está o desempenho das ações, como é que está essa formação de preços para ela. E a gente vai ver se vale a pena comprar ou não B3 no momento atual. Bom, pessoal, na tela com vocês, o gráfico de B3SA, a ação auditária de B3. Bom, o que a gente pode observar e o que ele trazer para vocês aqui para ficar atento em relação a dois pontos. Primeiro, tirando o zoom do gráfico aqui, a gente tem uma região testada de R$ 8,50, onde foi a mínima marcada da pandemia, lá em março de 2020. Recentemente, ela testou R$ 10,00, na região psicológica, aonde, desde então, ela vem fazendo o seu suporte, o seu principal suporte, próximo aos R$ 10,00. Outro ponto que chama muita atenção é a sua resistência, marcada anteriormente em 2020, em fevereiro, dos R$ 14,50. Recentemente, em outubro de 2020, marcando também R$ 14,50. E recentemente, mais próximo aqui do nosso cenário atual, também marcando como resistência os R$ 14,50. Então, a gente tem dois pontos ali, duas regiões de preço bem importantes, R$ 10,00 e R$ 14,50. Expandindo ainda mais essa zona de preço, a gente tem a região entre os R$ 14,50 a R$ 16,50, que foi aqui onde ela marcou outra resistência, e dos R$ 10,00 para baixo, R$ 8,50, onde ela marcou o suporte da pandemia. Então, adiantando para vocês aqui o cenário de B3, a gente tem ela trabalhando em consolidação nesse movimento mais longo, tá? Nesse movimento macro, segue numa consolidação dos R$ 10,00 aos R$ 14,50, aonde, adiantando o veredito para vocês, fica mais interessante comprar mais próximo dos R$ 10,00 e vender mais próximo dos R$ 14,50. Pensando em estratégias de médio e longo prazo, eu acho bem válido sim o TB3 em carteiro com diversificação. Ela acaba trabalhando isoladamente no segmento, no setor, mas para balanceamento de carteira, ela fica muito... tende a trazer mais para a gente uma solidez ali na diversificação de carteira, tá? Para fazer balanceamento. Recente, o cenário micro para ela, a gente tem sim uma correção em 2024, o Ibovespa todo veio nessa correção. Então, se a gente pegar aqui de dezembro, janeiro, né? Aproximadamente ali, a gente vai ter em torno de 25% de desvalorização. Lembrando que o Ibovespa praticamente todo acabou caindo, né? Tirando algumas outras ações. Mas aí a gente tem um cenário generalizado de baixa. Só que agora ela vem rompendo uma linha de tendência de baixa. Então, essa LTB, linha de tendência de baixa, mostra para a gente que o mercado sim, vem trabalhando em queda, mas que o rompimento dessa região pode trazer um pouco de compra. Aonde, então, a gente pensa na compra? Quanto mais próximo dos R$10,00. Quem gosta de trabalhar com figura gráfica, pode estar vendo aqui nessa região um fundo duplo ou um pivô de alta, porque foi levemente mais alta do que o anterior. Também chamando a atenção para esse cenário comprador de B3. saindo dos R$10,00, avançando aos R$11,00 para chegar aos R$14,00 e R$50,00 novamente. Então, a gente tem esses dois pontos. R$10,00 e R$14,00 e R$14,00 e R$15,00, ficando bem interessante para a compra, principalmente para médio e longo prazo. Se o seu interesse for em proventos e dividendos, talvez B3 não vai te agradar tanto como outras ações que a gente já trouxe aqui também no canal. Mas pensando no potencial de valorização das suas ações, com o cenário econômico, obviamente, a gente precisa melhorar os números da B3 de trimestres, segundo trimestre para sair já já, também precisam melhorar para que ela consiga retomar essa alta mais alavancada para a gente, mais agressiva para a gente para poder voltar aos R$14,00 e R$15,00. Pensando no médio e longo prazo, eu acredito sim no potencial de B3. Acredito que a concorrência pode ser muito benéfica para ela, trazendo mais visibilidade, trazendo mais liquidez, aumentando os números de negócios, trazendo capital estrangeiro. Eu acho que tudo isso pode acabar sendo vantajoso para ela com a concorrência, sim, com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, chama bastante atenção essa movimentação de preço. A gente já tem um rompimento técnico para que as ações consigam retomar a uma alta, tendo como ponto principal dessa alta os R$14,50. Quanto mais próximos R$10,00, ficando mais interessante. Então, adiantando para vocês, esse é o veredito já de B3 SA3, as ações ordinárias da companhia. Mais próximos R$10,00, fica bem interessante para quem está pensando na valorização, no potencial dessa empresa, especificamente, ainda em 2024, com possibilidade de chegar aos R$14,50. E pensando também na continuidade com diversificação para longo prazo, eu acho uma ação bem interessante, sim, que tem o potencial da valorização, pensando no valor agregado da ação e também da companhia. Fora dessas regiões, mas caso ela ultrapasse os R$14,50 em sua alta, tem ali o patamar dos R$16,50. E para baixo, caso ela venha a perder os R$10,00, R$8,50 fica o melhor ponto para a gente poder pensar em compra na ação de B3. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa análise de B3. Lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Tem vídeo toda semana para você. Toda quarta-feira sai vídeo novo. Tem também a sala ao vivo, onde a gente traz essas análises mais recentes, mais atualizadas de cada papel, além de outros ativos também e derivativos, tudo na sala ao vivo, começa às 8h50 todos os dias. Eu espero você lá. Se inscreve no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.